Assinando o fim Amor por toda a vida Foi engano achar que você me amou Afinal de amor você não sabe nada Foi um erro aceitar o seu gesto de amor Afinal a dor me fez sua morada Algo pra me amar precisa me aceitar Assim como eu sou, imperfeito amor Que quiser me amar precisa ter o dom Tem mais que ser de si Navegar em mim Navegar em mim Navegar em mim Assinando o fim Eu lamento tanto Palavras perdidas Sensações vividas Eu anulo em mim A promessa feita Eu disfarço o sonho De amor por toda a vida Foi engano achar que você me amou Afinal de amor você não sabe nada Foi um erro aceitar o seu gesto de amor Afinal a dor me fez sua morada Alguém pra me amar precisa me aceitar Assim como eu sou, imperfeito amor Se quiser me amar precisa ter o dom Tem mais que ser de si Navegar em mim 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 Alguém pra me amar precisa me aceitar Assim como eu sou, imperfeito amor Se quiser me amar precisa ter o dom Tem mais que ser de si Navegar em mim Alguém pra me amar Se quiser me amar precisa ter o dom Tem mais que ser de si Navegar em mim 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 Obrigada